Falei que ia voltar? Eu voltei rapaziada, sou eu mesmo, Paulinho do SD A semana inteira é trabalho, final de semana é balada e paz Sua amiga quer curtir contigo, mas fica de olho no que você faz Se você quer dançar, ela implica, se vai pra balada, chama de bandida Só que ela trabalha e tu não faz nada da vida Se ela quer dançar, então deixa ela Se ela quer beijar, é o direito dela Você quer criticar, mas não paga as contas dela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Se ela quer, se ela quer dançar, então deixa ela Se ela quer beijar, é o direito dela Você quer criticar, mas não paga as contas dela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Cansada de tudo e de todos e de fiscalizarem a sua vida Resolveu andar um pouco só Se afastou da sua amiga que tem olho gordo Tudo que vive de inveja, ainda quer fazer tudo o que você faz Mas tua vida vai pra frente e a dela só vai pra trás Se ela quer dançar, então deixa ela Se ela quer beijar, é o direito dela Você quer criticar, mas não paga as contas dela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Se ela quer, se ela quer dançar, então deixa ela Se ela quer beijar, é o direito dela Você quer criticar, mas não paga as contas dela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Tu chama! Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela Acompanha a vida dos outros como se fosse novela